Muito bem, Sr. Professor Adriano Moreira, Sr. Dr. José Manuel Durão Barroso, caros docentes, alunos e funcionários, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, meus amigos. Acedendo ao convite que a Universidade Católica Portuguesa lhe dirigiu para nela lecionar, quando no final de 2014 terminou o segundo mandato de Presidente da Comissão Europeia, o Dr. José Manuel Durão Barroso encetou um diálogo connosco, desde logo sobre os termos e áreas da docência e sua calendarização. Com uma renomada carreira política nacional e internacional, não admira que três unidades de ensino na sede, em Lisboa, pretendessem de imediato usufruir dos seus conhecimentos e experiência em lecionação. E conseguiram. em concreto, o Instituto de Estudos Políticos, a Escola de Lisboa da Faculdade de Direito através da sua Global School of Law e a FCE, ou Católica Lisbon School of Business and Economics. Na sequência do diálogo então iniciado, ficou acordado que iria lecionar no Instituto de Estudos Políticos um seminário subordinado ao tema A União Europeia e as Relações Internacionais. No âmbito do programa de mestrado Governance Leadership and Democracy Studies, uma palestra com o tema A União Europeia – Que Futuro? No quadro da Católica Global School of Law da Escola de Lisboa da Faculdade de Direito, aceitou lecionar no LLM Law in a European Global Context e no LLM International Business Law a disciplina The Dynamics of the European Union Institutions. E acordou ainda participar na formação de executivos e em mestrados da FCE, com seminários indecidindo sobre União Europeia e Lusofonia e sobre o futuro da União Europeia. Neste contexto, o Dr. José Manuel Durão Barroso aceitou também dirigir o Centro de Estudos Europeus que funciona no âmbito do Instituto de Estudos Políticos. Disputado por reputadas universidades estrangeiras, tendo criteriosamente escolhido aquelas onde exerce ou pretende exercer docência ou estar simplesmente conectado, a Universidade Católica tem a pretensão que entendo por legítima, em razão do seu reconhecimento nacional e internacional das suas escolas, da sua investigação, do seu ensino, da sua presença na comunidade, em rankings internacionais e em prémios de referência, de se sentir no mesmo plano da aludida escolha criteriosa. Reciprocamente, afirmar que a Universidade Católica Portuguesa se sente prestigiada com a opção do Dr. Durão Barroso e na sequência do contrato firmado, conta com o seu labor e dinamismo. Para consolidar esse prestígio é dizer o óbvio. Mas dizer o óbvio é quantas vezes, e neste particular caso seguramente será, afirmar o essencial. Está dito. A aula com que se inaugura o tempo desta esperançosa relação entre a Universidade Católica Portuguesa e o Dr. Durão Barroso, aberta a toda a comunidade académica e à comunidade em geral, incide sobre um importante e auspicioso tema, em especial para Portugal, Europa e Lusofonia. É precedido do lançamento do livro Um Europeu Lusófono, que irá ser apresentado pelo professor Dr. Adriano Moreira, a quem penhoradamente agradeço, no plano pessoal e institucional, a desarmante disponibilidade para a causa académica e, em especial, para a causa da Universidade Católica Portuguesa, sempre presente, sempre levada, sempre tocante. Muito obrigada. Doutor Durão Barroso. Passaram muitos anos, desde a primeira vez que recebi a sua visita, e nessa altura não era possível prever o trajeto riquíssimo que ia começar. E eu sempre achei um pouco misterioso porque é que decidiu fazer aquela primeira visita que fez, naturalmente, seguir sempre com muito interesse o seu trajeto e as responsabilidades sucessivas que foi assumindo. E, neste momento, não assumo uma responsabilidade mais pequena. Porque eu julgo que vem, regressa às tarefas universitárias, justamente num momento em que a redefinição do objeto das universidades é extremamente desafiante. Eu julgo que nós passámos uma época em que vivíamos num pluralismo de ensinos em que os professores até pouco comunicavam uns com os outros do seu saber. O século passado andámos a ver se conseguíamos praticar a interdisciplina. Eu julgo que o desafio atual é a transdisciplina, para podermos responder ao globalismo. E, do qual todos falamos, conhecemos a palavra e os efeitos, mas muito pouco sobre a estrutura desse globalismo a que todos estamos subordinados. E, naturalmente, é muito abundatório para a função, atenção e intervenção da Universidade Católica, que tenha conseguido a colaboração de uma das pessoas mais experientes deste incógnito desafio que é o globalismo do nosso tempo. E isso viu-se na sua intervenção na União Europeia, depois da experiência que teve em Portugal, atualmente, e num período tremendo, porque deve ser difícil ter o cargo mais responsável da União Europeia quando a União Europeia não consegue ter o conceito estratégico definido. É preciso o talento, a criatividade, para preencher essa falta essencial, sem a qual não há uma instituição na qual se possa esperar que sejam realizados os sonhos dos fundadores, que hoje ficariam muito surpreendidos com a situação em que nos encontramos. Eu julgo que o serviço que vai prestar ensinando é uma das responsabilidades maiores que podia ter assumido, porque essa União Europeia que dedicou tantos anos da sua vida, da sua juventude, da sua criatividade, talvez neste momento esteja rodeada por uma das circunstâncias mais ameaçadoras de todo o seu período desde a Fundação. E é curioso que o livro que lhe dedicaram, e que é hoje apresentado aqui na Universidade Católica, é um livro que lida com um dos aspectos fundamentais da sua preocupação, neste momento sublinhada, talvez mais acentuada do que nunca foi durante o seu exercício, que é o seu empenho na lusófonia. E isso é uma coisa que a Sónia Neto apreendeu perfeitamente quando fez a escolha dos depoimentos que procurou para nos dar uma ideia do que é o seu empenhamento nessa lusófonia. É curioso como a maior parte, a quase totalidade dos depoimentos deste livro são de líderes ou políticos ou intelectuais dos países lusófonos, e que esses todos sublinham como fazendo parte da história da libertação dos territórios para serem Estados. Curiosamente, a nossa impressão é que nessa lusófonia, a minha pelo menos, está uma das janelas de liberdade de Portugal. E, portanto, quando todos estes líderes africanos que a Sónia selecionou falam do seu amor à liberdade desses povos e à lusófonia, a esperança é que venha enriquecer esta nossa temática das janelas de liberdade de Portugal, independentemente das obrigações para com a União Africana. Esta, seu apego à lusófonia, que o livro principalmente se ocupa, é extremamente interessante e poucas vezes meditada pelo seguinte, pretensão a uma geração que viveu o fim do colonialismo segundo o modelo das Nações Unidas. E é curioso que aquilo que acabou foi um império especialmente euro-mundista, e, nesse império, os países bastante mais poderosos que Portugal, a Holanda, a França, a Bélgica, nenhum deles conseguiu que, depois de tanto conflito para a independência, se constituísse uma organização formal de colaboração, de entrelaçamento de interesses entre os povos. Isso não tem sido suficientemente valorizado. É um caso único na vida internacional que isto tenha acontecido, e é preciso que alguma palavra inspiradora venha chamar a atenção para a importância que tem, não apenas na estrutura europeia, mas, no futuro do país, que esta lusófonia, a Cplp, o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, são elementos estruturantes, façam parte das suas preocupações, e que não seja por coincidência que esse tema veio a ser o objeto principal do livro que hoje aqui é apresentado. Essa importância, essa especialidade única de um país que foi cabeça do império, ter conseguido articular os países da língua portuguesa, tem uma base, naturalmente encontram-nos uma terminologia muito complexa, cada um com as suas tendências, e, como sabem, as palavras são submissas, e, portanto, podem criar conceitos nem sempre favoráveis a esta realidade, que não podemos prescindir, mas eu julgo que é a comunhão de afetos que é o principal. E, por isso mesmo, inquieta-me, que muitos responsáveis, não só da União Europeia, da própria CPLP, na própria intervenção governativa portuguesa, não tenham presente que o que faz a solidariedade das diferenças é a comunhão de afetos, e todas as políticas que atacam a comunhão de afetos também implicam enfranquecer a solidariedade das diferenças. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa prática, esse é o nosso êxito, esperamos da sua contribuição que essa comunhão de afetos, antecedida da divulgação do conhecimento das razões dos objetivos e dos interesses, venha a contribuir para o património que o país já deve à Universidade Católica, que a maneira portuguesa de estar no mundo lhe deve a si também, e que o nosso futuro tenha menos sombras do que aquelas que neste momento cobrem o nosso panorama. Muito obrigado. É para mim uma honra poder colaborar com esta grande instituição que é a Universidade Católica Portuguesa, e fiquei extremamente sensibilizado também quando a Universidade Católica tomou a iniciativa de me contactar para que eu pudesse partilhar a experiência destes anos com a juventude do nosso país. Vou estar também em obrigações académicas noutros pontos do mundo, nomeadamente na Universidade onde estudei a seguir à conclusão da minha licenciatura aqui em Lisboa, ou seja, em Genebra. Estarei também nos Estados Unidos, na Universidade de Princeton, mas para mim era essencial ter uma ligação a Portugal e poder partilhar com os portugueses muito daquilo que foi a experiência não apenas de muitos anos de vida política no nosso país, mas sobretudo destes tremendos dez anos à frente da União Europeia, num dos momentos mais difíceis da globalização. e surgiu naturalmente a Universidade Católica como a instituição portuguesa onde poderia de facto levar a cabo essa missão. Por isso, os meus agradecimentos, que queria estender a todos aqueles que participaram nessa iniciativa, é devido a uma palavra especial ao meu querido amigo professor João Carlos Espada, dizer que é com muito orgulho e com muita honra que vou, portanto, colaborar com o Instituto de Estudos Políticos, com a Escola de Lisboa da Faculdade de Direito, Católica Global School of Law, e com a FCE, Católica Lisbonne School of Business and Economics. Sei bem como estas escolas têm vindo a ganhar reconhecimento internacional, e por isso está a Universidade Católica e todos aqueles que nela trabalham de parabéns. Vamos então ao tema de hoje. Aliás, aos temas União Europeia e Lusofonia. Qualquer um destes temas dava para várias conferências. Porquê então escolher esta ligação entre União Europeia e Lusofonia? Precisamente porque há uma ligação, que é Portugal. A tal questão que trazemos com nós próprios. E como acabou de dizer, em palavras que muito lhe agradeço, o professor Adriano Moreira, tem a ver também com a maneira portuguesa de estar no mundo. É Portugal, ao fim e ao cabo, que está aqui em causa quando falamos de União Europeia e Lusofonia, porque é Portugal o vínculo, a ligação indispensável entre estas duas grandes realidades do mundo contemporâneo, que têm uma expressão institucional por si própria. A integração europeia, que veio a realizar-se através de vagas sucessivas de alargamentos, até hoje, se consolidar como União Europeia, e a lusofonia, que se institucionalizou na CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Duas realidades importantes da cena internacional, nomeadamente no plano político, económico, que tem Portugal como elo indispensável da ligação. mas antes de irmos a esse tema preciso, Portugal, na interação entre União Europeia e a lusofonia, vejamos rapidamente o que há de mais interessante na gênese e na evolução da União Europeia, por um lado, e da lusofonia, por outro. Para aí, procuramos identificar semelhanças e diferenças que poderão dar-nos inspiração quanto às tarefas imediáticas. Primeiro lugar, a União Europeia, como nós sabemos, é a designação atual de um processo, de uma instituição, de um movimento, de uma entidade. Um dos meus grandes antecessores, Jacques Delors falou da então Comunidade Europeia como um OPNI, um objeto político não identificado. A verdade é que a União Europeia hoje é a realização institucional da integração europeia. A aspiração da Unidade Europeia é muito antiga. Muitos, aliás, procuraram realizá-la pela força na história dos impérios continentais europeus. Mas, sem ser pela força, grandes teóricos e doutrinadores defenderam os Estados Unidos da Europa. O nome que ocorre imediatamente é o de Victor Hugo. Mas, quando falamos hoje de integração europeia, falamos do processo que se desencadeou após a Segunda Guerra Mundial, mas, na realidade, começou mesmo ainda durante a Segunda Guerra Mundial, quando alguns homens de gênio previram e programaram aquilo que viria a ser o movimento de integração europeia dos anos 50. O célebre discurso de Zurich, de Churchill, é um dos documentos mais importantes, mas, sobretudo, as iniciativas de um dos maiores gênios políticos do século XX, que foi, sem dúvida, a Jean Monnet. E o que havia de original na criação da integração europeia era uma ideia, ao fim e ao cabo, simples, a de realizar um grande e nobre objetivo político, objetivo mais nobre não pode haver, a paz, através da integração económica. Era através da integração das próprias capacidades dos países beligerantes para fazer a guerra tornar a guerra impossível. E foi assim que surgiu a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, aos próprios os materiais da guerra, mas também a Comunidade Económica Europeia e a Comunidade Europeia da Energia Atómica, embora com natureza civil foi propositadamente que se colocou desde logo a energia atómica entre uma das áreas que deviam ser federadas ou integradas para evitar no futuro divisões na Europa e foi ou foram estas comunidades que viriam depois consolidar-se, finalmente, na chamada Comunidade Europeia e, mais tarde, na União Europeia, a que, aliás, o Tratado de Lisboa deu personalidade jurídica plena, quer no aspecto interno, quer no aspecto externo. A União Europeia nasce, depois, da reconciliação e, nomeadamente, procurando tornar impossível a guerra entre os dois grandes inimigos históricos que eram a França e a Alemanha. A União Europeia tinha, pois, um objetivo político, mas por via económica. E a prova que o objetivo era político tinha a ver com a própria natureza dos países que podiam fazer parte dela. Porque, diferentemente de outras organizações internacionais, desde a NATO ou a OTAN, Organização de Tratado do Atlântico Norte, a OSCE, na altura CSCE, a muitas outras organizações, há uma condição para ser membro da União Europeia, ser-se uma democracia. Ser-se uma democracia, aceitar-se princípios do Estado de Direito, respeitos dos direitos do homem, enfim, uma série de valores que, aliás, estão bem descritos no artigo segundo do Tratado da União Europeia, o chamado Tratado de Lisboa. E, nessa altura, foram apenas seis os países que fundaram as comunidades europeias. França, a Alemanha, Itália, os três países do Benelux, a Holanda, a Bélgica e o Luxemburgo. Mas, em sucessivos alargamentos, chegámos aos atuais 28 membros. E aqui, visto que foi invocada precisamente a minha experiência, deixem-me, então, testemunhar-vos dessa experiência. Porque tive a honra de presidir a Comissão Europeia entre 2004 e 2014 e, às vezes, é bom colocarmos as coisas em perspectiva, nomeadamente, quando procuramos tirar conclusões sobre as mesmas coisas. 2004 e 2014. Em 2004, tínhamos, na União Europeia, 15 membros, 15 Estados-membros. Em 2014, temos 28. Atualmente, na chamada Eurozona, o Zona Euro, 19 Estados-membros. Ou seja, temos hoje mais Estados-membros na Zona Euro do que tínhamos em 2004 em toda a União Europeia. Para quem previa a inclusão do Euro, para quem previa a distribuição da União Europeia, digamos que não é um resultado negativo. A União Europeia praticamente duplicou o número dos seus membros de 15 para 28 e aumentou, nomeadamente, o número de membros da Moeda Única, apesar, ou talvez por causa da crise, uma crise financeira, uma crise da dívida soberana, uma crise económica, uma crise social, em alguns casos com situações de verdadeira emergência social e até, por que não dizê-lo, uma crise política no sentido em que se tratou de pôr em causa a própria confiança nas instituições comuns. E é este ponto que eu quero sublinhar, sabendo muito bem que é um ponto contra-intuitivo, porque hoje em dia, eu às vezes chamo a isto o glamour intelectual do pessimismo, hoje em dia praticamente não se encontra ninguém que defenda a União Europeia. e há uma tendência prevalecente para o pessimismo, que a meu ver tem aliás alguma coisa a ver com a própria evolução demográfica na Europa e com o progressivo envelhecimento da população europeia. Nós não encontramos o mesmo tipo de pessimismo em continentes ou países que têm bem maiores problemas que os nossos, mas onde vigora, apesar de tudo, uma grande confiança. Por isso é que queria que perdêssemos algum tempo a analisar este simples facto. Apesar da crise, ou talvez mesmo por causa da crise, os passos que foram dados foram todos para mais e não menos integração. hoje, as instituições europeias, nomeadamente as típicas e originais instituições europeias que são as instituições supranacionais, porque é isso que define como original a integração europeia relativamente a outros processos de cooperação interfundamental, a Comissão Europeia ou o Banco Central Europeu, por exemplo, têm hoje muito mais poderes do que tinham há 10 anos atrás. Quem é que poderia imaginar? eu já não digo há 10 anos, há 5 anos atrás, que o Banco Central Europeu teria poderes diretos de supervisão sobre os bancos nacionais. Muitos dos meus predecessores nem sequer sonhavam com essa hipótese. E hoje em dia temos a funcionar imperfeita, é certo, uma união bancária com um mecanismo de supervisão integrada, chamado Single Supervisory Mechanism, um mecanismo de supervisão único, um sistema de resolução integrado. E eu lembro-me quando pronunciei pela primeira vez a proposta de uma união bancária, que me foi respondido por alguns capitais que não podia ser a união bancária que não devia haver, porque a união bancária não estava nos tratados. E a minha resposta então foi, claro que não está nos tratados, mas para realizar os objetivos dos tratados precisamos de uma união bancária. Mas temos uma união bancária. Hoje a Comissão Europeia tem muito mais poderes do que tinha há 10 anos atrás. Tem tantos poderes que às vezes aliás pode hesitar em utilizá-los, nomeadamente quando lhe é conferida a competência para rejeitar em primeira leitura, antes mesmo da adoção pelos Parlamentos Nacionais, os orçamentos de Estado dos diferentes Estados-membros. É talvez até um poder excessivo. Mas é um poder que os Estados-membros quiseram dar à União Europeia, nomeadamente dos Estados da Zona Euro, porque se entenderam que sem uma disciplina acrescida não havia condições para manter uma moeda comum. É a minha convicção que vamos continuar a assistir uma maior integração na Zona Euro. Não é ainda claro o que vai passar-se na relação entre a Zona Euro e outros países que não querem ou não podem integrar o Euro. por isso alguma flexibilidade acontecerá. Mas que fará parte do processo de integração se quisermos manter uma moeda única. Uma maior consolidação das instituições na Zona Euro parece-me inevitável porque ao fim e ao cabo a credibilidade a solidez de uma moeda depende da credibilidade da solidez das instituições até eu diria mais da política que está por detrás dessa moeda. E nos momentos mais agudos da crise queria partilhar isto convosco em muitos desses momentos em que tive de enfrentar o ceticismo de muitos dos nossos colegas no G20 ou no G8 agora G7 depois da saída da Rússia ou quando também era interrogado por muitos nos ambientes financeiro extremamente cético que rodeava a Europa a pergunta que me ponha não era tanto qual era o déficit da Grécia a pergunta que me colocavam era se eu acreditava que a Alemanha apoiaria a integração europeia se eu acreditava que haveria um dia uma união política europeia porque os tais chamados mercados também sabem que sem uma vontade política e uma instituição por trás dessa vontade política não há suficientes condições para sustentar uma moeda comum e é por isso que penso poder dizê-lo a União Europeia apesar destas dificuldades e são muitas eu não queria de alguma forma subestimá-las nomeadamente no capítulo económico e social mostrou ao longo destes anos a sua extraordinária resiliência e a palavra que tenho utilizado é precisamente esta resiliência que é um conceito que vamos buscar à física quando falamos da capacidade que os materiais têm de retomar à sua antiga forma depois de serem sujeitos a um intenso stress ou uma tensão provocada ou também à psicologia onde o conceito de resiliência é abundantemente utilizado e que é normalmente definido como a capacidade que as pessoas depois de um trauma têm de recuperar a sua própria vontade e a sua capacidade de se autodeterminarem e eu penso que talvez seja esta a imagem que mais convém à situação atual da Europa uma situação pós-traumática e a questão que se coloca hoje à Europa é de saber se é capaz de enfrentar o trauma terrível que foi esta crise que a Europa não criou e que o euro não criou e que não foi na Europa que nasceu para dar mais passos no sentido de uma união mais forte entre os povos europeus conhecemos os desafios as ameaças dos populismos dos extremismos deste ou daquele bordo político mas a verdade é que a Europa tem vindo a dar passos num sentido de maior integração é por isso que eu gostava de deixar uma pergunta e fazer um convite à reflexão quando hoje falamos de declínio da Europa que é por exemplo um tema comum eu diria inevitável na cultura política de alguns dos nossos Estados mesmo não de todos mas por exemplo em França a pergunta que eu faria é esta será exatamente o declínio da União Europeia que falamos ou será do declínio dos países que integram a União Europeia porque como foi aqui brilhantemente dito muitos destes países que integram o que hoje chamamos Europa foram cedes de impérios mesmo um país relativamente pequeno como o nosso foi cedo de um império pluricontinental França Espanha Inglaterra Inglaterra talvez o maior império que há uma vez já existiu mas também Alemanha a própria Bélgica muitos destes países foram cedes de império e hoje não têm a importância ou influência que tiveram no passado mas o facto de o mundo ter deixado de ser eurocêntrico porque de facto deixou quer isso dizer que a União Europeia está em declínio? Vejamos então os factos 92 voltando a falar daquilo que posso falar melhor ou seja da minha própria experiência tive a honra de ser ministro dos goce estrangeiros do nosso país em 92 participei em muitas das reuniões do Conselho Europeu na altura os ministros dos goce estrangeiros diferentemente de hoje faziam parte do Conselho Europeu em muitas dessas reuniões com Helmut Kohl com François Mitterrand com Jacques Delors até mesmo em algumas ainda substituindo o então ministro com Margaret Thatcher hoje em dia temos uma tendência curiosa para idealizar o passado e alguns pensam que aqueles eram os momentos heroicos da Europa e da União Europeia mas seria mesmo estávamos então na Europa dos 12 não podíamos falar em nome de Europa falávamos em nome de uma Europa ocidental para já não falar de Europa dos sonadores dos 6 eu sei que nos circuitos entre Bruxelas e Estrasburgo que agora conheço muito bem há uma certa saudade há aquilo que eu chamo de uma nostalgia negativa da altura em que a Europa eram só aqueles 6 ou que vá lá 9 quando foi 10 ou seja com a Grécia já se tornou outra coisa e 12 com Portugal e Espanha ainda mais e então agora com o Bulgaro e Roménio é completamente diferente era talvez uma Europa mais aconchegada mais cozy como se diz em inglês só que não era a Europa era uma pequena parte da Europa por isso é que eu não hesito em dizer-vos a União Europeia hoje tem mais poder do que alguma vez teve desde o início do processo de integração porque hoje a União Europeia tem uma dimensão continental felizmente nem todos os países da Europa fazem parte da União Europeia assim mostramos que não é obrigatório não somos um antigo império não há um centro que impõe por dictat a vontade aos outros mas tem uma dimensão continental a União Europeia em valor agregado do produto interno é a maior economia do mundo ainda maior economia americana é a economia chinesa embora naturalmente a economia chinesa venha a ser estranha que não seja há mais tempo dada a sua dimensão venha a ser a economia mais forte do mundo a União Europeia é de longe o mais importante parceiro comercial do mundo a União Europeia e os seus Estados membros são o maior doador de ajuda ao desenvolvimento do mundo cerca de 60% de acordo com os números da OCDE a União Europeia os Estados da União Europeia têm mais publicações científicas nas revistas especializadas do que Estados Unidos ou Japão ou qualquer outra potência mas obviamente que falta muitas vezes esta perceção porque não há coerência não há integração entre os países europeus mas eu penso que nós como europeus não temos de estar complexados nem envergonhados daquilo que a Europa é e será e é muito importante compreender que a situação da Europa e da União Europeia hoje é sem dúvida mais forte do que era há 10, 20 ou 30 anos a menos que pensemos que era preferível a situação da Europa quando Portugal Espanha e Grécia viviam sob ditadura e por esse mesmo motivo não podiam aderir à então Comunidade Europeia sendo significativo que um dos primeiros gestos que houve destes países mal chegaram à democracia fosse o de aderir ou pedir adesão à Comunidade Europeia e também sendo extremamente significativo que todos os países da Europa Central e de Leste e dos países Bálticos que tinham sido ocupados pela União Soviética todos eles sem exceção tiveram uma intuição imediata o impulso irresistível de pedirem adesão à Comunidade Europeia quando encontraram ou reencontraram a liberdade e a democracia como disse o grande Papa João Paulo II é agora quando se deu o chamado alargamento é agora que a Europa pode respirar com os dois pulmões na realidade não devíamos falar de alargamento devíamos falar de reunificação da Europa é por isso que eu não compartilho o pessimismo daqueles que dizem que a Europa está em decadência é falta de visão histórica é esquecerem-se que no século XX na Europa se passou uma das maiores tragédias da história da humanidade que foi o Holocausto que essa era a Europa que tínhamos no século XX é esquecermos que a Europa do Sul vivia sem liberdade é esquecermos que uma metade do nosso continente estava ocupada por forças que se reclamavam de uma ideologia totalitária e que alguns desses próprios países aliás não conheciam sequer a soberania formal como os países bálticos a Europa hoje está melhor do que estava há 10 há 20 ou 30 anos atrás tem problemas de sabermos quais são mas não há razões para abandonarmos a nossa confiança e para aderirmos à teoria do declínio inevitável aliás esta ligação com a democracia é importante quando tive a honra em nome da União Europeia de fazer o discurso de aceitação do Prémio Nobel da Paz que foi atribuído à União Europeia em 2012 sublinhei precisamente este aspecto para além do motivo inicial que foi a paz a União Europeia assumiu depois a natureza de algo que promovia a própria liberdade e democracia é isso que explica que as democracias recém consolidadas tivessem o tal instinto ou intuição de pedir a sua adesão é por isso que o motivo para a integração europeia embora se mantenha o original ou seja a paz foi conhecendo algumas alterações ao longo dos anos e eu penso que hoje o motivo essencial da integração europeia sem repito desautorizar o primeiro fundador motivo é a globalização é precisamente a globalização que fará ver os governos e os próprios cidadãos que sem a capacidade de trabalharmos em conjunto na Europa não teremos força não teremos influência suficiente para no plano global defendermos os nossos interesses e promovermos os nossos valores porque é de valores também que se trata não teremos força suficiente já João Monet dizia nos anos 50 que os nossos estados da comunidade dos anos 50 dizia ele sozinhos ou por si próprios não têm hoje força para competir com os Estados Unidos da América e da União Soviética na altura nem terão força para amanhã competirem com a China ou com a Índia é a verdade é que hoje na União Europeia mesmo os países com maior dimensão de 80 milhões de pessoas não podem pensar na época da globalização que terão por si sós a capacidade de discutir num plano de igualdade com os nossos aliados norte-americanos ou com a China ou até mesmo com a Rússia ou a Índia precisamos desta escala mas uma escala que obviamente não destrua não aniquil as diferenças que há entre os povos europeus não se trata de dissolver identidades nacionais trata-se também de projetar a capacidade de defender aquilo que é próprio em cada um através de uma ação de conjunto no plano externo e é aí que vem a chamada especificidade e é aqui que podemos chegar então ao nosso segundo tema que é a lusofonia é isso ao fim e ao cabo que faz Portugal o que é aquilo que Portugal fez ao longo dos séculos a maneira portuguesa de estar no mundo a língua portuguesa diferentemente da integração europeia e da comunidade europeia a lusofonia teve como motivo ou causa uma língua enquanto que a União Europeia a comunidade europeia se definiram desde o início como pluralistas de um ponto de vista linguístico e hoje em dia há 23 línguas oficiais o que uniu os países da lusofonia foi precisamente a utilização de uma língua comum portanto podemos dizer que a lusofonia teve como génese remota a expansão portuguesa a experiência colonial e ultramarina com imensos elementos originais não me vou hoje deter nisso estão na sala aliás especialistas bem melhores do que eu no domínio mas é preciso notar que obviamente falharam todas as tentativas no século XX para realizar sem pleno reconhecimento das soberanias de cada uma das entidades que compunham essa lusofonia aquilo que era uma ideia sem dúvida para muitos atraente que era a ideia de uma comunhão especial dos povos de língua portuguesa mesmo ainda antes da independência de alguns desses países e houve muitas manifestações algumas delas com impacto político e diplomático importante como os tratados de amizade luso-brasileira ideias como a federação de países de língua portuguesa todas elas ideias interessantes porque reconheciam algo que eu penso em rigor devemos reconhecer que é a especificidade da expansão portuguesa que foi documentada entre tantos outros nomes por Gilberto Freire e ainda recentemente queria dizer-vos a emoção conclui umas palavras tão genuínas e tão impressionantes como as de Stefan Zweig Stefan Zweig como sabem judeu austríaco que teve de fugir da Áustria quando se deu a emergência do nazismo viajou por vários países e viria a fixar-se no Brasil e Stefan Zweig tem páginas admiráveis em que precisamente compara a realidade brasileira que ele atribui sobretudo à herança portuguesa com aquilo que se passava na Europa enquanto na Europa a afirmação era do arianismo e a principal potência na altura queria afirmar a superioridade de uma raça sobre as outras o Brasil para ele era exatamente a demonstração do contrário o Brasil é a hipopeia da mestiçagem e é isso que os portugueses contribuíram para fazer isso mais ninguém fez como os portugueses a hipopeia da mestiçagem uma maneira especial de estar no mundo com outros povos diferente quer do sistema do apartheid na África austral quer também do chamado melting pot que aconteceu nas Américas um pequeno povo na altura com menos de um milhão de pessoas que está na origem desse grande gigante que é o Brasil e de outros cinco países hoje em dia independentes na África só acho eu só pode estar orgulhoso se agora souber obviamente interpretar em termos contemporâneos essa própria responsabilidade mas esta não é a única génese da lusofonia esta é como eu disse a génese mais remota há uma génese mais imediata que é precisamente a própria luta de libertação nacional desses países foram os movimentos de libertação que procuraram a soberania para os seus povos que criaram entre si mesmos relações que viriam a estabelecer as bases para uma futura comunidade lusófona a verdade é que a colonização portuguesa foi a mais tardia das descolonizações portuguesa foi a mais tardia das descolonizações europeias às vezes digo que os portugueses são como aquelas visitas que vêm à nossa casa que são os primeiros a se chegar e os últimos a sair foi assim com os portugueses nas suas ex-colónias mas a verdade é que era extremamente difícil e sensível ao contrário do que por vezes é sugerido tão pouco tempo depois das independências desses países e sobretudo com guerras civis nesses países levar esses países a aceitarem uma comunidade formal e institucional de países com uma língua comum é de facto uma experiência única e porque é que isto foi possível isto foi possível por um conjunto variado de razões já referi rapidamente uma a proximidade dos próprios movimentos de libertação e cumplicidades de natureza pessoal entre esses dirigentes e também a forma como Portugal foi capaz de pouco tempo depois da colonização e sobretudo da descolonização ela mesma muito problemática estabelecer relações de Estado a Estado com esses novos países eu lembro-me lembro-me com muito detalhe como foi difícil convencer alguns ministros dos países africanos de expressão oficial portuguesa os palopes na altura os cinco a encontrarem-se pela primeira vez com Portugal em reuniões em que não éramos cinco mas seis por exemplo lembro-me de uma reunião que tivemos a nível de ministros ou secretários de Estado da cooperação no Zimbábue ou outra na Tanzânia em Aruxa na altura já havia a realidade os cinco e houve uma discussão grande no âmbito dos cinco se deviam ou não aceitar encontrarem-se a seis connosco Portugal ou mais tarde também com Brasil ou outros e na altura aliás criámos a imagem dos cinco mais um isto é aritmético e elementar mas do ponto de vista político é muito mais complicado do que do ponto de vista aritmético posso garantir-vos porque nessa altura os traumatismos gerados pela colonização e descolonização muitos dos participantes achavam que não estavam reunidos ainda condições para que no mesmo plano se posessem a antiga potência condizadora e os novos Estados independentes e não haveria diziam eles diziam alguns deles não havia condições para dar uma expressão institucional a essa nova realidade mas esse trabalho foi feito e a verdade é que aí Portugal desempenhou um papel que me parece importante sublinhar porque não nos esqueçamos alguns destes nossos países irmãos que é assim que gosto de chamar tinham sido e estavam a ser vítimas diretas da ainda guerra fria na competição entre Estados Unidos e União Soviética com uma polarização ideológica e geopolítica que atravessava esses próprios países e também da luta contra o apartheid na África do Sul tendo por exemplo Angola sido invadida pelas forças do exército sul-africano ainda no tempo do apartheid e por isso colocava-se uma questão importantíssima a Portugal qual a posição que Portugal país-membro fundador da NATO ou da OTAN qual a posição que Portugal podia ter nesses conflitos onde alguns dos nossos aliados nomeadamente Estados Unidos da América do Norte estavam exatamente do lado daqueles que procuravam derrubar os regimes instalados nesses países diferentemente da União Europeia que tem como condição ser-se democracia para ser membro a lusofonia não nasce e isso deve ser dito também como um conjunto de países que partilham o mesmo regime político a lusofonia nasce de coisas anteriores a isso tem a ver com a tal utilização da língua comum e a verdade é que Portugal conseguiu definir uma política de Estado a Estado resistiu à tentação que foi tão violenta e tão urgente às vezes nomeadamente nos próprios meios portugueses para tomar uma posição ideológica ou partidária nas relações com aqueles diferentes governos ou regimes e foi possível progressivamente estabelecer aquilo que é mais importante confiança e foi essa confiança que levou os países africanos de língua portuguesa a aceitarem então juntando-se entretanto o Brasil a comunidade dos países de língua portuguesa o facto de Portugal ter sido escolhido para desempenhar desempenhar o papel de mediador no conflito de Angola chamado processo de bicece é sem dúvida significativo e não é evidente que um governo na altura o governo MPLA chame a antiga potência colonial para mediar com um com o seu opositor interno recordo bem aliás essa noite foi no dia 20 de março de 1990 que o presidente Eduardo Santos em Vinduque na Namíbia onde tínhamos ido assistir à independência desse país me disse que se eu acreditava que era possível chegar um dia a uma paz com a UNITA então que tentasse fazer alguma coisa para isso e começámos de forma secreta inicialmente mais tarde publicamente os encontros que iriam dar a bicece e que mesmo depois da violação de bicece viriam a permitir a paz em Angola e em Moçambique não é suficientemente sublinhado mas Portugal teve também um papel muito relevante na altura o papel essencial de mediação coube porque não dizê-lo à Igreja Católica Moçambicana apoiada pela Comunidade de Santigírio de Roma e também pelo governo italiano mas não foi com certeza por acaso que quando assinámos os acordos de paz de Moçambique em Roma e eu estava presente o presidente Joaquim Chissano me acompanhou a Portugal para agradecer ao governo português os esforços feitos por Portugal para a paz em Moçambique ou seja foi a criação de confiança que permitiu termos uma comunidade dos países de língua portuguesa eu penso que o que há de diferente na lusofonia é mais do que a língua é uma linguagem é uma sensibilidade penso que a língua deve ser valorizada há este aspecto interessante na lusofonia o mais privilegiado o mais antigo acionista se quisermos ver em termos de sociedade a lusofonia está na Europa é Portugal e podemos dizer que tem umas ações privilegiadas mas o maior número de acionistas em termos de Estados está em África e o maior número de falantes desta língua está nas Américas é o Brasil o português é a terceira língua do hemisfério ocidental e é a maior língua do hemisfério sul uma política de língua portuguesa aqui deve ser mais ambiciosa diferentemente de outros espaços linguísticos ou culturais eu pude também como presidente da Comissão Europeia ver como trabalham a Francofonia ou o Commonwealth ou as próprias Cimeiras Ibero-Americanas há na lusofonia algo que nos pode permitir construir o que eu gosto de chamar uma certa cumplicidade e o mundo atual precisa dessas cumplicidades a atual globalização que é inevitável salvo qualquer catástrofe porque está a ser determinada sobretudo por evoluções tecnológicas a atual globalização que reduz as distâncias numa altura também em que desapareceram antigas barreiras ou marcadores ideológicos leva à necessidade de criar algumas ligações privilegiadas no mundo para criar precisamente nesse mundo a esperança para a resolução de alguns problemas maiores que o mundo tem e é por isso que é importante desenvolvermos essas cumplicidades muito rapidamente só para vos dizer o que é que a União Europeia fez ou tem feito pela lusofonia e aí obviamente também tenho que referir-vos a experiência concreta que tive quando cheguei à Comissão Europeia uma das primeiras perguntas que coloquei aos meus colaboradores foi esta por que razão não há uma parceria privilegiada ou estratégica com o Brasil havia já na altura com os Estados Unidos da América com a Rússia com a China com o Japão também com o Canadá com a Coreia com a República da África do Sul normalmente estas chamadas parcerias estratégicas implicam uma cimeira anual no caso da Rússia curiosamente é o único país com o qual tínhamos duas cimeiras por ano agora por razões bem sabidas cimeiras essas interrompidas mas pelo menos havia este princípio das parcerias estratégicas ora a minha pergunta era simples se temos com o Canadá se temos com a Coreia se temos com a África do Sul porque não com o Brasil a resposta que me veio dos serviços é que não podíamos fazê-lo porque isso iria criar dificuldades com os outros latino-americanos bom a verdade é que mais tarde resolvemos o assunto com o México e também tive a honra de lançar as parcerias estratégicas com o México mas pensar que em 2004 2005 2006 ainda não se reconhecia o Brasil como uma das grandes potências emergentes era obviamente um erro um erro que aliás tinha variadíssimas explicações e a verdade é que foi durante a presença portuguesa do Conselho e aqui em Lisboa que se realizou a primeira cimeira União Europeia Brasil e cimeiras essas que aliás têm realizado com assinalável regularidade mantivemos também e reforçámos o chamado PIRPALO que é o primeiro programa equivalente a regional para um conjunto de países que não são regionalmente contigos o chamado PIRPALOP Programa Indicativo Regional para os PALOP e agora também para Timor-Leste ou seja e já foi em 92 quando por incentiva portuguesa propusemos à Comissão Europeia que aceitasse que algum tipo de apoio às integrações regionais não devia ser apenas aquelas integrações regionais stricto ao senso ou seja de países geograficamente contíguos mas devia também aceitar-se para países que partilhavam algumas funcionalidades neste caso por causa da língua e a verdade é que também nestes últimos anos conseguimos lançar o chamado Caminho Conjunto com Angola uma parceria especial com Cabo Verde Cabo Verde é o único país não europeu que tem com Angola este tipo perdão que tem com Europa este tipo de relação porque de facto Cabo Verde se procura definir inteligentemente como um país sem dúvida africano mas um país que está de alguma forma entre África e Europa e obviamente tivemos toda a ação a favor de Timor-Leste onde eu tive aliás a honra de criar uma delegação da Comissão Europeia que hoje em dia é uma delegação da União Europeia prestando assim homenagem àquele que foi o primeiro país soberano independente reconhecido pelas Nações Unidas no século XXI Timor-Leste que é de facto também para nós uma lição recordo quando muita gente pensava que a questão de Timor-Leste estaria absolutamente perdida o que demonstra mais uma vez que os chamados realistas a que muitas vezes eu prefiro chamar cínicos não têm sempre razão é possível aquilo que muitas vezes parece impossível e também aqui é notável assinalar que foi a complicidade lusófona que permitiu manter a questão de Timor-Leste na agenda internacional mas que o facto de nós portugueses termos agitado na União Europeia então Comunidade Europeia à questão de Timor-Leste se veio a revelar decisivo no ponto de vista diplomático porque chegámos a ter a suspensão de algumas reuniões com os países da ASEAN quando a Indonésia na altura o ministro Ali Alatas dizia que Timor-Leste para eles era apenas uma pedra no sapato mas uma pedra no sapato como sabemos ao fim de algum tempo dói faz sangrar e a verdade é que mais tarde ou mais cedo foi possível desenvolver um diálogo construtivo com a Indonésia e fazer reconhecer a independência de Timor-Leste dependência não tenho a menor dúvida teria sido muito mais difícil se não tivesse devido a ação de Portugal nomeadamente no âmbito da União Europeia muitos mais temas podia evocar mas já vai longa esta minha palestra inaugural e eu queria apesar de tudo que depois nas aulas propriamente ditas os alunos viessem e se eu exagerar penso que não terei muitos candidatos e por isso vou mesmo a terminar só para vos dizer que acho que Portugal pode continuar a fazer muito neste domínio é a tal janela de liberdade a União Europeia assenta na ideia de unidade o que não quer dizer unicidade a própria União Europeia defende uma certa especialização política ou diplomática dos países essa variedade é algo que acrescenta à União Europeia e não que diminui sejamos francos não é quando se escuta a situação no Paquistão ou no Afeganistão que a opinião de Portugal é especialmente considerada mas quando se fala de África a opinião de Portugal conta no âmbito europeu por isso temos de ter esta visão que a lusofonia é uma das formas que Portugal tem também de contribuir para a União Europeia para a afirmação da União Europeia no mundo para as suas relações externas mas é também uma forma de Portugal fazer valer a sua própria influência no espaço internacional penso como já disse que isto requer um esforço no âmbito sobretudo da língua a meu ver há ameaças sérias à língua portuguesa em Timor-Leste e na Guiné-Bissau e as autoridades não podem estar indiferentes a esta situação pelos que é uma pena não termos ainda como tem hoje outras línguas a nível global uma grande televisão um grande meio audiovisual com verdadeira dimensão ao âmbito internacional apesar dos esforços sem dúvida meritórios que faz a Rata de Lisão portuguesa RTP Internacional ou RTP África a verdade é que a língua portuguesa justificava que pelo menos Portugal o Brasil e Angola se juntassem para criar um grande instrumento de comunicação a nível mundial em língua portuguesa também para facilitar a comunicabilidade do português como dizia António Alçada Batista há um problema também de comunicabilidade do português nós precisamos do português como uma língua viva uma língua que todos nós entendamos no Brasil o que os portugueses dizem e em Portugal o que os brasileiros dizem e também o mesmo nos países africanos português é a língua de Camões de Padre António Vieira de Fernando Pessoa mas também é a língua de Guimarães Rosa e de Euclides da Cunha ou de Miacuto e tantos outros mas precisamos de uma maior comunicabilidade uma capacidade de nos entendermos melhor isso exige das autoridades dos diferentes países um esforço que não pode ser apenas de intenção política tem de ser também de compromisso financeiro para terminar dizer-vos que é nesse espírito que devemos encarar a mundialização eu sei que hoje em dia a mundialização ou globalização ou como lhe quisermos chamar causa muitas vezes mais medo do que esperança mas não é com medo que vamos ganhar a batalha da globalização não é fechando-nos que vamos vencer esse desafio é precisamente com o mesmo espírito que levou os portugueses a tantas partes do mundo o espírito de descoberta de curiosidade de inovação é com esse espírito de abertura essa cultura de abertura que Portugal ou qualquer um dos países europeus pode ganhar a batalha da mundialização precisamos de formas de cumplicidade transnacional os nossos países são importantes nós somos patriotas mas no mundo como vivemos hoje com desafios como os do terrorismo internacional os problemas da segurança ou da insegurança energética os problemas das alterações climáticas precisamos de uma cultura de responsabilidade internacional precisamos ter a coragem de dizer que todas as soberanias incluindo a soberania europeia ou da União Europeia são transitórias e que ao fim ou ao cabo aquilo que conta é a pessoa humana é a dignidade da pessoa humana de cada pessoa e não uma categoria abstrata cada homem cada mulher ou cada criança e é nessa visão mundial nessa visão a favor do género humano e do redutível que há no humano que é a dignidade de cada pessoa é nessa visão penso eu que a União Europeia e a lesofonia podem trabalhar e aí penso que naturalmente Portugal terá um papel insubstituível a desempenhar muito obrigado pela vossa atenção muito bem que não há aula sem perguntas e realmente o formato que demos aí esta aula em particular é a seguinte portanto três alunos potenciais agora alunos futuros ou potenciais não futuros alunos do doutor José Manuel Durão Barroso um da Católica Global School of Law outro do Instituto de Estudos Políticos e outro da Católica Lisbon School of Business and Economics vão colocar uma questão cada um deles ao doutor José Manuel Durão Barroso que seguramente realmente terá todo o gosto em lhes responder portanto dou a palavra primeiro ao doutor Afonso Mocho onde é que está a hora muito bom dia a todos magnífica reitora professora Durão Barroso a minha pergunta está sobretudo relacionada com a primeira parte da sua intervenção e que se prende com o contributo de Portugal para firmar uma ideia de Europa para solidificar para aperfeiçoar e solidificando-a através do respeito pela diferença e não segundo um critério de unicidade como o doutor apontou e a minha questão é como é que Portugal através do seu exemplo através da sua história país que nos séculos 15 e 16 abriu as portas do mundo à Europa pode contribuir para este respeito pela diversidade cultural no seio da União que por muitos para os eurocéticos é o calcanhar daquilos do processo de integração é a razão pela qual a Europa nunca será aquilo que nós queremos que ela venha a ser quais os canais privilegiados para isso acontecer será por via das instituições europeias será pelos canais diplomáticos tradicionais essa é a minha questão obrigado são muitas questões meu caro muitas há o aspecto interno da União Europeia e o aspecto externo da projeção da influência do poder da União Europeia no aspecto interno da União Europeia eu penso que Portugal Portugal aí não está sozinho tem todo o interesse em garantir uma união de Estados uma união de cidadãos ou seja com direitos iguais para cada um dos seus países mas também com direitos iguais para os seus cidadãos nem toda a gente sabe que foi por iniciativa portuguesa que ficou no artigo 4º do Tratado de Lisboa o princípio da igualdade entre Estados Membros é óbvio quando falamos de igualdade de Estados Membros temos que ser mais precisos a Alemanha e Malta não têm a mesma influência no âmbito europeu mas temos de pensar também no que aconteceria se não houvesse União Europeia teriam a mesma influência o que é importante é que perante os tratados todos os países têm exatamente a mesma dignidade e é isso que Portugal deve fazer e penso que tem feito em geral independentemente do governo que tem estado em funções em geral Portugal tem defendido o método comunitário tem defendido as instituições europeias tem defendido que haja objetividade na aplicação das regras europeias o que às vezes aliás é extremamente difícil de levar a cabo e assim doloroso mas a posição portuguesa tem sido a de defender uma igualdade de critérios na aplicação do direito comunitário porque a União Europeia é uma criação do direito é outra das originalidades da União Europeia diferentemente de outras instituições que não se baseiam no princípio da superioridade da regra de direito e por isso é uma comunidade de direito aliás criada em larga medida pelo direito falaremos nisso aliás nos cursos da Católica Global Law School que há de original na criação do direito europeu e eu penso que Portugal e todos os países de média e pequena dimensão Portugal é um país de média dimensão em Portugal nós normalmente tendemos a dizer que somos de pequena dimensão bom somos de pequena dimensão no sentido de se considerarmos em relação às grandes potências mundiais mas no âmbito europeu Portugal está acima da média em termos de dimensão não há uma razão para estar constantemente com uma espécie de complexo de inferioridade agora do ponto de vista político ou diplomático o que um país tem de fazer na Europa para afirmar a sua própria autonomia é tomar a iniciativa e não deve ter agendas meramente defensivas este ponto é importante porque há uma lógica de negociação quando os ministros ou os primeiros ministros da União Europeia se reúnem hoje em dia 28 mais o presidente do Conselho Europeu e o presidente da Comissão Europeia há por vezes a tendência de alguns países nomeadamente dos países mais pequenas de menor dimensão de terem aquilo que eu chamo uma agenda meramente defensiva ou seja só falam quando está em causa ou quando pensam que está em causa o interesse direto do país é um erro no meu ver um país mesmo de pequena ou média dimensão deve afirmar o seu próprio conceito estratégico para a União Europeia é aí que se faz agora o que não me parece correto é depois quando alguém faz isso os outros queixarem-se porque eles próprios não fizeram esse esforço e é verdade que hoje isso daria para outra conferência não vou maçar-vos com isso houve uma evolução do poder nestes anos da União Europeia muitíssimo impressionante nomeadamente a relação entre alguns dos maiores países da União Europeia modificou-se bastante posso dizer porque tive o privilégio de poder comparar quando eu era ministro em 92 quando a situação agora como na Comissão Europeia em 2014 mas o que se passou não foi tanto uma alteração do perda de poder dos pequenos países pelo contrário hoje em dia há mais pequenos e médios países do que havia antes hoje em dia os pequenos e médios países são uma maioria maior desculpem a expressão do que eram antes em 28 o que se passou foi uma alteração na relação entre alguns países nomeadamente França e Alemanha o que tem muito a ver com os problemas da competitividade relativa destes dois países e também com uma certa periferização da posição britânica que são os três países que têm tido tradicionalmente mais influência no conjunto o que pode fazer um país de média dimensão na Europa é vir com as suas próprias propostas ter as suas próprias iniciativas e defender ele próprio uma ideia para a Europa e não estar sistematicamente a pôr-se na posição de receber as ideias que outros podem ter também mas em vez de criticar os outros por terem ideias é bom que nós próprios afanciemos com as nossas Eu sou representante do Instituto de Estudos Políticos e nesta altura como é bem conhecido ao longo das últimas décadas quanto os países da Europa enfrentam a recessão ou baixas taxas de crescimento econômico os países africanos mostraram e representavam um crescimento econômico e também podem oferecer oportunidades comerciais em vários setores e nesta altura os países emergentes como Índia o Brasil a China está vindo aumentar os seus interesses e também causaram um impacto enorme nos países africanos e nesta altura o tipo de desenvolvimento o tipo de desenvolvimento mais significa um impacto de crescimento econômico e nesta altura os incentivos para democratização parecí estados acerdei para segundo plano e por isso eu queria lançar a minha pergunta como pode a Europa como as suas perspectivas e também incentivos alcançar um papel de relevância um papel de relevância na África lusófona e também assim contribuir para a democratização é possível é desejável quando se quando se fala quando se fala de África fala-se as más notícias da África mas a África vai ter previsivelmente maior crescimento do mundo portanto o crescimento médio da África será em princípio superior ao crescimento da Ásia além de ser o continente mais jovem do mundo por isso do ponto de vista económico é extremamente interessante aquilo que se passa e vai passar em África não pude na minha palestra inaugural até porque quis concentrar mais nos aspectos políticos referir muitas destas questões económicas inclusivamente a dimensão económica da lusofonia que tem aliás uma expressão hoje em dia muitíssimo interessante e até muito sensível com a relação por exemplo económica entre Portugal e Angola que é algo também que merece um atento exame mas a verdade é que há imensas possibilidades com a África desse ponto de vista a política da União Europeia tem vindo a ser para além de manter obviamente a ajuda humanitária nas situações mais graves que a África conhece e a África conhece situações por vezes desesperantes mas tem sido cada vez mais uma política não apenas de cooperação para o desenvolvimento mas uma política também de procurar vantagens recíprocas nomeadamente com oportunidades de negócios para os europeus Europa continua a ser o primeiro parceiro comercial de África de longe em termos de investimento e em termos comerciais mas é verdade que outras potências nomeadamente a China têm vindo a fazer avanços muitíssimo impressionantes a China com uma atenção especial tudo o que tem a ver com matérias primas isto é natural visto que é um país que tem um crescimento muito forte e vai manter e intensificar esse interesse por África mais uma vez eu acho que em vez de estarmos a criticar os outros o melhor é fazermos bem o nosso próprio trabalho de casa o que é importante é que a Europa mantenha e se possível profunde as suas políticas de cooperação para o desenvolvimento como eu disse há pouco no seu conjunto União Europeia e Estados Membros somos os maiores doadores de ajuda ao desenvolvimento entre 57% a 60% da ajuda mundial o que é muitíssimo importante mas que nem sempre tem sido valorizado do ponto de vista político porque precisamente a comunicação europeia é uma comunicação fragmentada quando os Estados Unidos da América do Norte vou dar-vos um exemplo da minha experiência pessoal lembram-se daquele terrível tsunami que foi na Indonésia pois bem quando chegou lá na altura Salvador era o vice-presidente ou o secretário de Estado norte-americano no Air Force One ou no Air Force Two foi uma notícia mundial com impacto enorme o Comissário Europeu para a Ajuda ao Desenvolvimento foi no seu próprio jipe lá andou ali dentro dentro da Indonésia a distribuir ajuda a Europa deu muitíssimo mais ajuda de qualquer outro mas do ponto de vista de comunicação não é sublinhado nem reconhecido nem muitas vezes apreciado o esforço feito pelos europeus mais uma vez digo é importante que a Europa ganhe em coerência a Europa conta lá onde os países europeus resolveram trabalhar em conjunto a Europa conta no comércio é o maior bloco comercial do mundo porque porque os países europeus decidiram confiar a uma instituição europeia neste caso à Comissão Europeia as negociações dos acordos comerciais é óbvio que se deixássemos isso a cada um dos 28 países garante-lhes que não haveria acordos comerciais a Europa conta nas políticas de concorrência porque se sabe perguntem à Microsoft ou perguntem à Gazprom sabe-se que a Europa tem o poder de impor sanções diretamente a Europa conta mesmo com os problemas que houve em questões monetárias o euro estabeleceu-se em pouquíssimos anos como uma das duas maiores moedas a nível mundial porque os países da zona euro resolveram federar-se numa união económica e monetária a Europa conta menos lá onde interesses particulares impedem a afirmação conjunta quando obviamente há divisões que permanecem intransponíveis por isso em relação à África eu penso que basicamente temos uma posição ainda hoje muito importante Europa no seu conjunto em que Portugal está pela sua vocação específica e das relações de facto muito especiais que tem com os países de língua portuguesa numa situação eu diria privilegiada para defender essa relação e eu penso que vai haver cada vez maior interesse não apenas dos chineses mas dos norte-americanos e outros pelo continente africano a Europa tem a vantagem de já o ter descoberto há muito tempo e tem muitos recursos que fazem falta à África e a África tem muitos recursos também que são úteis para a Europa mas eu penso que há uma complementaridade natural entre estes continentes aliás desde logo em termos demográficos há uma complementaridade natural que vai levar a Europa e a África a entenderem-se mais e profundamente para contarem e defenderem os seus interesses no mundo a minha pergunta vem no sentido das responsabilidades de deficiência que agora abraça e também em dois pontos que foram referidos ao longo da palestra nomeadamente a falta de visão histórica e a tendência para o pessimismo europeu a minha pergunta é sendo que já há esta falta de perspectiva histórica que naturalmente será agravada nos jovens que nunca conheceram outra realidade senão a realidade europeia qual é a responsabilidade e os desafios que são apresentados a um professor no desenvolvimento e formação destes jovens para a cidadania europeia eu acho sinceramente que hoje em dia há um problema às vezes receio estar eu próprio e ficar velho porque normalmente quando a gente diz isto é porque está a envelhecer mas eu acho que hoje em dia há um problema grande na questão histórica ou da falta de sentido histórico e isto preocupa-me imenso é um problema também para podermos discutir nas aulas eu espero que é nas ciências sociais nas próprias ciências políticas e eu recordo-me quando como dizia a professora Adriano Moreira eu uma vez o fui visitar eu fui aluno e inscrevi-me num curso livre de ciência política que ele fez porque na altura em Portugal a ciência política era exclusivamente dada nas faculdades de direito era uma visão institucional muito reducionista interessante mas muito reducionista eu formei em direito eu quis conhecer outras perspetivas e em Portugal de facto a pessoa que tinha essa capacidade era o professor Adriano Moreira porque foi frequentar um curso livre que ele fez ao ver na sociedade de geografia ou na academia instituto superior na Val de Guerra exatamente e uma das questões que o professor Adriano Moreira sublinhava e que normalmente os estudos meramente jurídicos não sublinham embora haja iminentes juristas que o façam é a questão histórica a própria ciência política e a sociologia política mais contemporânea resolveram muitas vezes meter-se por caminhos interessantes do ponto de vista de métodos quantitativos como a ambição de cientificidade às vezes um bocado pertenciosa a meu ver e esqueceram-se que a complexidade do mundo é tal que modelos mecanicistas ou meramente sistémicos não nos dão uma grelha de leitura suficiente podemos obviamente ter esses modelos e devemos tê-los mas para conhecer as limitações dos mesmos e o mais importante ainda é depois confrontar esses modelos com a realidade e a realidade é a história aquilo que se passou anteriormente e essa falta de perspectiva histórica a mim preocupa-me porque como eu há bocadinho disse é a razão muitas vezes de um pessimismo que é desculpem agora minha traição à lesofonia self-defeating para usar uma expressão inglesa que é algo que nos condena a nós próprios a uma visão de derrota portanto eu farei sempre uma apologia e sempre fui assim quando tive a oportunidade nas interrupções da minha vida pública quando tive a oportunidade de dar algumas aulas ou seminários quer em Portugal quer nos Estados Unidos ou na Suíça eu sempre tive a preocupação quando estava com os meus alunos de ver não apenas os modelos as teorias mas lhes pedir que estudassem os casos concretos por exemplo as transições democráticas em Portugal Espanha e Grécia comparadas com a América Latina cada caso é um caso não podemos ter um modelo e se posso também partilhar convosco isto se alguma coisa aprendi ao longo destes anos no âmbito europeu é a enorme distância entre modelos pré digamos definidos e a realidade do processo de decisão política mas isso era para outra conferência até que ponto até que ponto decisões políticas da maior importância e alcance e por vezes com consequências dramáticas são tomadas por problemas que têm a ver com o ego do decisor político até que ponto o ressentimento pode vir a constituir ou a informar uma política que se está a passar hoje na Ucrânia com a Rússia e muitas outras situações são situações que nos levam a convidar as pessoas a uma maior profundidade histórica e a perceber que a realidade é muitíssimo mais rica do que a teoria muito obrigada doutor José Manuel de Romba Rose mas também ao Afonso Mocho à Deice Vinovska e ao João Guerreiro que realmente fizeram aqui uma boa representação das três escolas que vão beneficiar dos conhecimentos e da experiência do doutor José Manuel de Romba Rose primeiro tenho que diga que verdadeiramente foi esta uma aula inaugural porque criou o apetite eu acho que criou o apetite naqueles que seguramente vão ter agora a partir de agora o privilégio de ouvir em aula em lecionação o doutor José Miguel José Manuel de Romba Rose as interrogações que foram feitas e realmente aquilo que nós levamos para casa para pensar é aquilo que verdadeiramente caracteriza uma aula uma aula universitária uma aula numa universidade de referência como é realmente indiscutivelmente a Universidade Católica Portuguesa mas também permitam-me que a finalizar aqui realmente partilhe uma confidência do doutor José Manuel de Romba Rose é que se encontra nesta sala o tio professor de Romba Rose o irmão e uma sobrinha que é também aluna desta casa e ao dizê-lo eu realmente ligava àquilo que o professor Adriano Moreira também aqui nos trouxe a comunidade de afetos a Universidade Católica caracteriza-se também por ao lado da sua ou concomitantemente com as suas a sua lecionação de referência a sua investigação de referência de ser uma comunidade de afetos um local onde se gosta de trabalhar se gosta de estudar o doutor João Manuel de Romba Rose espero que goste de trabalhar connosco que se sinta parte desta comunhão de afetos agradeço à família do doutor de Romba Rose a sua presença aqui e agradeço muito em especial a presença também do professor Adriano Moreira que faz parte do nosso património de afetos nesta casa muito obrigada pela presença de todos e que levem para casa muito para pensar porque foi aquilo que realmente aqui nos deixou o doutor João Manuel de Romba Rose muito obrigada aplausos 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 Aplausos